Fala pessoal, Andrei aqui, beleza? Hoje uma gameplay que ninguém pediu no Horizon Zero Dawn, cara. Tô aqui jogando na minha máquina particular, tem vídeo dela aqui no canal pra quem quiser olhar, tá? Mas em resumo, é um Core i9 Extreme da Intel. Extreme! Uma 2080 Ti, 128 GB de memória. Andrei, tá usando muita RAM? Esse jogo pede muita RAM? Não, eu tô com um monte de coisa aberta no meu PC, né? Até Adobe Premiere tá aberto, então o consumo de memória tá bem alto, tá? Ou tá simplesmente usando porque tem mais memória RAM, tá? Não se preocupem com isso, tá? Não se preocupem com isso, mas é interessante. Deixem comentários porque assim a gente consegue, assim a gente ganha mais visualização, tá? Olha só, tô aqui jogando o game em 4K e velho, é uma experiência fantástica, cara. Eu não vi ninguém que comprou o game e se arrependeu, tá? O game realmente tá muito bonito e eu não estou rodando ele na qualidade máxima. Eu vou mostrar aqui já as configurações. Aqui em tela nós estamos em 4K. O campo de visão eu aumentei pra 100, tá? Eu achei que assim ficou mais legal até de jogar do que com o campo de visão mais limitado, né? Eu achei que assim ficou mais bonito, né? Obviamente isso tem impacto nos frames, mas é assim que eu optei deixar. Deixei o campo de visão em 100, tá? Os gráficos estão na qualidade original. Pra quem não sabe, isso seria a qualidade do PlayStation 4, né? Mas com muitas aspas porque no PlayStation 4 não tem resolução 4K nativa, né? Na verdade é um Full HD ou uma resolução mais baixa com upscaling pra 4K. Mas não é isso que nós vamos falar hoje. Eu só quero fazer uma gameplay aqui e mostrar pra vocês mesmo esse game que tá muito, muito lindo, né? Deixa eu mostrar aqui. Eu tô na primeira parte do game, tá? Essa parte aqui do mapa, tá? Na verdade essa parte aqui do mapa só, tá? Foi a parte que eu passei, onde tá as fogueiras verdes, aí foi onde eu passei. E aqui é a segunda parte do game que abre. Eu liberei apenas um pescoção. Deixa eu só fechar o WhatsApp aqui. Voltei, fechei o WhatsApp pra não dar barulho pra vocês aí, tá? Os Floquinhos Gold estão mandando bastante mensagem ali. Se você quiser virar membro do nosso grupo, quiser acessar o nosso grupo do WhatsApp, basta você virar membro, clica em virar membro ali que tem os cheers pra vocês. A partir de Floquinhos Gold você já participou do nosso grupo do WhatsApp, tá? Eu vou começar o game, cara. Eu preciso dar essa dica pra vocês porque é uma dica que quando eu terminei o jogo no PlayStation 4 eu acabei não fazendo. Tu vai aqui na aba montagem, tá? E tu vai aqui em capacidade de inventário. Aqui, na capacidade de inventário, tu faz upgrades pra você levar mais flechas, levar mais armaduras, mais poções de vida, todos os itens a mais, né? Por exemplo, aqui, olha só, eu tô com 41 de 60 flechas, eu vou fazer mais 10. Eu tenho 60 flechas no meu arco pra mim poder atirar aqui, tá? Então, tipo, cara, eu fui praticamente até o final do jogo sem fazer esses upgrades. E, cara, mudou bastante a minha experiência, né? Porque depois que eu fiz, depois que eu descobri isso, eu até fiquei meio brabo. Porque no meio das batalhas dos boss, tava lá eu fazendo flechas, fazendo esse tipo de coisa e não precisava, né? Era só ter feito aquilo ali. Sempre que faltavam armadilhas, faltava munição. E o André tava lá, tentando fazer isso durante as batalhas dos chefes, né? Coisa que não é muito recomendada, né? Então, a gente tá aqui jogando o MS Afterburner. Tá aqui na tela, tio. Só reiniciar o MS Afterburner. Porque os frames ali, quando eu tava no mapa, ele subiu muito a quantidade de frames, tá? Vamos ver ali. Estamos chegando perto dos nossos enemies, né? Cara, que universo legal. Eu tava jogando aqui, falando com alguns amigos meus que compraram o game. Eles não têm Playstation 4. Jogaram pela primeira vez aí no PC. E tá todo mundo achando o game muito, muito bacana, né? E aí, vamos eliminar a primeira máquina. Vamos na manha. Chamou atenção ou não? Tá vindo ele lá. Caraca! Opa! Sem problema. Opa! Toma! Vamos matar esse aqui. Ai, rola, rola, rola! Vamos achar uma poção. Toma! Derruba com uma porrada forte. E mata com um crítico. Ali, o cara, ele veio me ver. Ele veio me ver. E não... E não... E não... Não me viu, né? Os caras... O amigo dele tava morto. E ele não levou muita fé. Acabou pagando o preço, né? Esse aqui é um lugar super bom até de farmar. Itens pra quem quiser farmar um pouco de dinheiro no começo do game. Apesar de eu estar level 17, parece que eu tô muito longe. Mas não, cara. Eu tô bem no começo do game, tá? E esse aqui é um lugar... Esse aqui é um lugar onde tu consegue pegar bastante itens. Itens azuis, itens roxos, tá? Porque isso aqui dá respawn muito rápido, tá? Eu tava preso nesse lugar porque eu tava pescando. Porque eu precisava de peixe pra fazer as minhas bags maiores, tá? E nesse lugar aqui sempre dropa item, tá? Sempre dropa uns itens bem bacanas, ó. Sempre dropa itens caros. Sempre dropa modificações pra tua arma, pra tua armadura. Então, podem fazer isso, tá? Pra quem tem uma televisão 4K, cara. Eu estava jogando o game em 2.5K. Na minha televisão, no caso, 4K. Eu tinha botado em 2.560 por 1.440. E botei o jogo na qualidade suprema. Ficou sempre acima de 60 frames, tá? 60, 70, 80 frames, tá? Então, é uma opção pra quem quer jogar numa televisão 4K, numa televisão grande. Rodar o game na qualidade alta, tá? Lembrando que vai ter aqui no canal o Minima vs Máxima. Vai ter o Guerra de Resoluções, tá? Vai ter bastante coisa relacionada ao Horizon Zero Dawn. Então, vocês podem ficar bem tranquilos que vocês vão continuar vendo esse game aqui no canal, tá? Eu não sei se eu vou fazer uma série. Eu vou gravar algumas gameplays, pelo menos, tá? Porque eu realmente gosto muito desse jogo, tá? Eu precisava de peixes. Então, eu estava aqui nessa lagoa pegando os peixes, né? Eu estava aqui pegando os itens que dropa dos peixes. E vamos ver. Ó, esse aqui era um item que eu precisava. Esse aqui era osso de peixe. Acho que eu precisava 2. Então, eu posso ir lá na minha montagem, na capacidade aqui e fazer. Aumenta a capacidade da bolsa de trajes. Posso levar mais armaduras. Pele de peixe, é um. E galhos do rio. Então, a gente pode fazer e acabar aumentando os nossos slots de itens. Isso aqui é extremamente importante. E, cara, eu esqueci. Na verdade, eu nem achei quando eu joguei a primeira vez o game, né? Eu estava tão interessado em explorar. Eu estava tão interessado em explorar. O jogo no Playstation 4, acho que eu terminei com o jogo sem o expansão, tá? Aqui no PC já vem o jogo com o expansão. Cadê? Olha lá. Cadê? Cadê o rato? O rato sumiu, cara. Olha lá. Eu vou arriscar. Aí, show. Rato, acho que eu preciso pegar alguma coisa de rato. Apesar de não ser essa carne que eu preciso. Mas eu preciso pegar alguma coisa de rato, tá? Aqui. Vamos lá. Boa. Já chamo os amigos dele. Eu estou jogando no controle, para quem não percebeu. Aí, aí, errei. Ai. Eloy levou uma... Eloy levou uma porrada ali, diga-se. Sem problema, sem problema. Cara, isso aqui dá respawn muito rápido, essa área, tá? Toda área, todo o game, ele dá respawn, tá? Então, a gente passar aqui em volta do rio, pegando já algumas... Eu estava pegando aqui algumas ervas para fazer as minhas poções, né? Para fazer poções e comprar meus upgrades. E assim que eu voltar para o outro lado do rio, já vai ter dado respawn de novo naqueles inimigos que eu matei lá do outro lado, tá? Mas, cara, eu realmente só queria falar para vocês que... Sabe? Eu gostaria tanto de ter uma placa um pouco melhor do que a 2080 tem. Gravar algumas gameplays, porque... Aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, tá? Aqui a gente está jogando... Deixa eu resetar os frames aqui. A gente está jogando aqui a 60 frames, tá? A 62 frames. E eu vou aumentar aqui o game em outras qualidades, tá? Eu vou aumentar aqui o game na qualidade original. Vamos aplicar aqui a qualidade alta, tá? Então, caiu cerca de 10 frames, né? 9 a 10 frames, tá? Isso é normal. E agora, eu deixei eu aumentar aqui para a qualidade suprema, né? Que é a qualidade mais alta, né? Vamos aqui a qualidade suprema e, ó lá, 40, 50 frames, tá? Então, tipo... Cara, dá para jogar 50 frames? Dá, velho. Com uma 2080, isso aqui eu estou em 4K na qualidade suprema, tá? Então, vamos só dar uma voltinha aqui pelo mapa. Apesar de que tem momentos que essa qualidade suprema, ela vai te atrapalhar. Isso aqui é uma nuvem que está em cima de mim, né? É uma nuvem. Eu falo que está estranha essa parada, mas é nuvem que está passando. Então, tipo, isso pode te atrapalhar, né, cara? Chega nas batalhas ali quando tu precisa de 60 frames, tu precisa ter mais frames para daqui a pouco mirar em algum personagem aqui, ó. E tu não ter os 60 frames vai ficar difícil, né? E, então, tipo assim, dá para jogar na qualidade suprema, mas, cara, sei lá, eu quero jogar 60 frames, tá? Então, eu particularmente prefiro jogar o game com uma qualidade um pouco mais baixa, tá? Esse game, ele vai entrar na metodologia de testes aqui da ShipArt e também no PapaHarder.net. A metodologia de testes vai ser, a qualidade vai ser no original, não vai ser na qualidade suprema, não vai ser na qualidade alta, vai ser na qualidade original, tá? Porque eu tenho que também pensar nas placas mais simples que vão ser testadas, sei lá, como uma 1060, 1660, 1650, sei lá. Eu preciso testar nessas placas mais fracas e simples e daqui a pouco eu vou estar limitando os games, vou estar limitando ali o game por uma qualidade suprema, onde eu vou ter que ter bastante memória de vídeo ou alguma coisa assim e eu vou acabar, vai acabar falhando nos nossos benchmarks, né? Então, os games eu preciso botar uma qualidade aceitável que dê para outras placas também conseguirem rodar o game, né? Eu poderia vir para cima dos bonecos aqui como maluco, poderia, mas esse jogo aqui, ele te recompensa bastante por tu usar Stealth, tá? Se você usar Stealth, você geralmente, você sempre ganha na verdade mais XP e você usando Stealth, você dá muito mais dano, né? Quando você evolui um pouco mais no game, é que pegar as outras habilidades, olha só, tem bastante habilidade, tá? Tem bastante habilidade, você vai poder matar inimigos muito maiores com apenas um hit desde que seja Stealth. Então, o jogo, ele vai te recompensando aos poucos para te jogar no Stealth, né? Notem que aqui são aqueles mesmos inimigos que eu comecei matando ali no começo e eles já deram o respawn, tá? E eles, aqui já deu respawn também, tá ligado? Olha só. Aqui já deu respawn também. E notem que o item que tinha caído ali para mim era amarelo e agora ele é um item azul. Vou conseguir chegar perto dele, né? Vou conseguir chegar perto dele aqui. O jogo está na dificuldade, está na dificuldade normal, tá? Não está na dificuldade mais alta. Aqui nesse lugar sempre dropa item roxo, item azul, antes que é o item verde, né? Mas tu vai conseguir itens roxos aqui com uma certa facilidade, tá? E isso, cara, em um minuto tu dá uma volta pegando recursos aqui para encher tua bag de vida ou sei lá, qualquer coisa que tu quiser e você já vai, já vai dar respawn de novo, tá? Vamos matar esse bonequinho aqui, esse javali. Eu preciso de pele de javali. Infelizmente não dropou uma pele de javali aqui. A pele de javali, se eu não me engano, é azul, né? É azul, drop. Olha lá, tem um inimigo lá do lado, ó. Não consigo ver? Não, não consigo ver o que que é, tá? Mas tem muito inimigo aqui, tem bastante coisa legal, tá? Cara, obviamente, o que eu mostrei para vocês do game foi essa área aqui, ó. Olha o que eu estou mostrando do game para vocês. Vocês viram isso aqui, tá? Olha o tamanho do mapa, galera. Tá? E isso aqui é o jogo original, tá? Esse aqui é o jogo original. Tem o outro mapa. Eu não lembro se é essa parte aqui de cima, eu acho que não. Tá? Eu acho que não. Esse aqui é o jogo normal também. Isso aqui é tudo o jogo normal. Então, o jogo é bem longo. Eu terminei, se não me engano, no meu Playstation. Eu terminei o jogo em... Deixa eu voltar até a qualidade normal para os frames voltarem a ficarem altos, tá? Também lembrando... Deixa eu resetar aqui os frames. Lembrando também que eu estou gravando com o Shadowplay, tá? Eu estou gravando isso tudo com o Shadowplay, o áudio e a gameplay, tá? E assim, se eu ficar com frames muito baixos, eu botei para gravar em 4K60, pode dar algum tipo de problema, né? A gameplay daqui a pouco pode gravar em 58, 57 e depois na hora de editar isso aqui e colocar no ar, pode... Eu posso ter problemas no meu programa de edição, tá? Mas está aí, cara. O primeiro gameplay do Horizon Zero Dawn aqui no canal. Eu quero mostrar para vocês as metodologias de benchmark. Eu vou fazer agora um vídeo com todas as metodologias explicando como vocês aí de casa podem replicar os testes da Shipyard para vocês acharem se tem algum teste daqui a pouco errado ou se vocês querem replicar algum teste nosso, vocês vão poder replicar esses testes, tá? E está aí, cara. Horizon Zero Dawn, um game que eu queria muito jogar, só que eu esperei até vir o terceiro patch para poder comprar ele, onde quando lançou estava dando muito problema de stutterings e problemas do tipo e agora não está mais dando esse tipo de problema. Eu particularmente encontrei apenas um bug quando eu estava jogando o game que foi quando eu cheguei para finalizar um personagem no stealth. Eu cheguei para finalizar um personagem no stealth e ela ficou parada e o boneco parado por uns 15, 20 segundos e dava para te girar a câmera e aí o boneco apareceu morto e ela... Não sei, foi um bug estranho, tá ligado? Foi um bugzinho realmente bem estranho, mas, cara, foi apenas um bug e eu já estou aqui com 14 horas, na verdade, de gameplay. Eu estou com 14 horas de gameplay. Obviamente umas 4 ou 5 horas dessas com certeza foram apenas fazendo benchmarks, tá? Então eu gostaria muito de receber aí os comentários de vocês, o que vocês querem ver. Querem ver teste de qualidade? Querem primeiro Minima vs Massa? Primeiro Guerra de Resoluções? Vocês querem ver gameplay? Querem série? Me dizem o que vocês querem porque é um jogo que eu tenho uma certa experiência e é um jogo que eu consigo dar algumas dicas para vocês aí de casa, tá? Então deixe o seu like, deixe o seu comentário que é extremamente importante. Não esquece de acessar a aba de membros para dar uma olhada, para ver se algum daqueles benefícios que a gente está entregando para vocês ali é interessante, tá? Um grande abraço, nos vemos aí. Valeu e tchau, tchau.